O final da tarde e início da noite deste domingo foi de susto, apreensão e prejuízos em vários bairros da cidade por conta da chegada de uma frente fria que provocou chuva forte e ventos intensos. A incidência de uma frente fria que entrou no estado agora por esses dias, ela provocou durante o dia um calor muito intenso e à noite a temperatura baixou com muita umidade, nós tivemos a incidência dessas pancadas de chuva forte. Com antecedência, 4 horas da tarde, nós emitimos o primeiro alerta via SMS, informando a população da possibilidade dessas pancadas isoladas mais fortes, mas a gente não esperava que a intensidade fosse tão grande. O fator que trouxe um número maior de danos foi a associação com o vento forte. O maior número de incidências que nós tivemos ontem registradas foram 7 ao todo, nós tivemos 4 que são risco estrutural associado ao destelhamento das casas por conta do vento. Duas árvores com risco de queda e um pequeno deslizamento. O resultado desse evento climático extremo foi sentido pela população logo nos primeiros minutos de chuva, com falta de energia elétrica provocada por rompimento da rede, atingida por galhos de árvore. Além de alagamento que causaram interrupção do tráfego de veículos e pedestres por ruas e avenidas da cidade, que não tiveram capacidade para escoar todo o volume de água precipitado. Hoje o número de ocorrências está intenso, as equipes estão na rua trabalhando direto para poder atender essa demanda, porque geralmente à noite as pessoas não saem de casa, e aí de manhã quando elas saem elas começam a observar situações em árvores, próprios telhados, e aí elas entram em contato com a defesa civil para que seja feita a vistoria no local. Na comunidade nós temos os núcleos de proteção e defesa civil, que são as equipes, os nossos voluntários, nossos parceiros, que durante esse período de chuva nós acionamos e estamos sempre em contato, porque independente do valor que nós temos nos pluviômetros, os registros que nós temos nos pluviômetros, nós sempre estamos falando via telefone com essas pessoas ou pelo WhatsApp, para saber a situação real nas comunidades. E quando nós temos uma intensidade maior, nós sempre mandamos uma viatura para a comunidade para poder já estar no local em caso de alguma ocorrência. Não deixe de seguir as recomendações da defesa civil. Em caso de risco iminente, ligue 199 ou inscreva-se para receber notificações através de SMS pelo número 40199, ligação gratuita de celular. Luiz Bandeira, para Diário TV.